Viu gente, é assim que ela me trata Só faltou o cabo do servo da Paula Vai, sai daqui que saco Oi meu bem, tudo certo com você? Hoje eu tô aqui de volta nesse canal no Brasil Pra lançar um quadro que eu comprei agora E aqui eu vou testar produtos pra vocês É tipo uma resenha, mas a gente vai dizer se o produto cumpre ou não O que ele promete na embalagem, se ele é tudo isso que a empresa diz E custo-benefício, tá bom? Então hoje o produto que eu vim trazer pra vocês É o aplicador de cílios da First Kiss É um cílio postiço que vem com uma pinça Que ele auxilia na hora de colocar o cílio Porque muita gente tem dificuldade e a gente acaba usando aquela pinça de sobrancelha Certo? Aqui na embalagem ele mostra como aplicar Ó, a embalagem Vem a pinça aqui, vem duas pinças E atrás ele mostra o como aplicar Tá? Então vamos lá, eu vou aproximar a câmera E a gente vai colocar o cílio Vamos ver se é isso tudo mesmo Desdembalagem Eu dei bastante zoom aqui na minha cara Essa maquiagem bem simplesinha Eu vou postar no canal logo logo, tá? Então eu tô aqui com a embalagem Aqui diz que pode usar até cinco vezes Você faz a higienização do cílio com o demaquilante Pra tirar o resumo de cola e rímel, tá? Modo de aplicar Retira o aplicador com os cílios do estojo E a linha dos seus cílios naturais Se necessário, corte os cílios para ajustar o tamanho do seu olho Segure o aplicador e passe a cola nos cílios inteiriços Então você vai precisar de ponta a ponta, tá? Espere de 30 a 60 segundos Até que a colinha fique pegajosa Isso a gente já sabe Cole os cílios e entre os cílios naturais Solte o aplicador apertando a aba central Como indica ao lado E retire com cuidado Assim que os cílios estiverem colados Pressione com o aplicador no canto dos internos Interno para melhor fixação Então, ó, aqui Ele mostra como aplica Tá? É bem explicativo E agora a gente vai abrir aqui E eu vou mostrar pra vocês Eu vou deixar o preço dele passando aqui na tela, tá? Geralmente quanto ele é vendido por aí E é assim que vem, ó Tá vendo? São duas pinças mesmo Com o cílio preso nela Então aqui diz que quando os cílios colar A gente aperta Isso aqui Essa pincinha E ele solta Tá? Então, né, meu povo? Bora lá Ele vem bem presinho assim Então eu vou pegar a minha colinha Que eu uso aqui É a Super Strong Hold Eu tô gostando dessas colas De pincel Mais do que a de bisnaga Eu pouco tô usando a de bisnaga Eu vou ser bem sincera A minha tá até acabando Então eu vou passar em todo o cílio postiço Secou o cílio Então a gente vai fazer igual tá ensinando lá Vou pôr aqui E apertar depois que tiver coladinho no meu cílio Tá? Nossa, gente! Gente, eu não consigo apertar isso aqui Não Poucas duas não, né? Nossa! Não foi, não Será que eu tô fazendo uma coisa errada? Vamos tentar de novo Espera aí Ó, prendi de novo Eu vou passar cola de novo Né, meu povo? Ó, encaixa aqui O problema deve ser comigo Eu tô começando a achar Eu não vi nenhuma resenha desse aqui no YouTube Ainda não fui atrás Não procurei Sei lá, né? Eu não tô muito fã disso aqui não O outro que esse aqui já encheu vai é de cola, ó Encheu de cola e eu não consigo colocar o negócio, gente Que isso? De novo Vou pegar a outra aqui Vou pegar a cola E aí, meu povo Vamos lá, né? Gente Eu não sei o que eu tô fazendo de errado, não Eu juro por Deus Vou ler de novo Vamos lá Diz que tem que apertar e soltar e... Já dizia Jorsky Tamura Corre com a nação, nada De novo É a última tentativa, tá? Eu não testei isso antes Porque os produtos que eu vou trazer Aqui nesse quadro Eu não vou testar antes Eu vou testar junto com vocês, tá? Vou deixar secar Ó, eu pesquisei aqui Na internet Porque eu fiquei, foi a curiosa, né? E ele tá em média de R$23,00 Vamos botar aqui pra ver R$23,00 R$25,00 R$30,00 Acho que depende da loja, né? Mas a maioria que eu vi aqui é R$23,00 É um preço... Eu acho caro pagar R$23,00 em cílio posti, gente Vou ser bem na sincera Que eu só... Eu já vou... Só vou usar E não pagar R$23,00 Um negócio que não vai colar no meu cílio Eu já ficaria bem na revoltada Bora, tem que ficar de novo Eu juro por Deus que eu acho que eu tô fazendo errado Gente Não é possível Não é possível Se eu for... Se eu for colar com a mão, ó Ó Com a mão, eu vou três dias mais rápido Não sei, gente Definitivamente o que tá acontecendo Se o problema sou eu Se eu não tô sabendo usar Se... Não sei Eu não achei nada útil E prático E nada disso Porque a pinça a gente tem que apertar E depois abrir do lado Então a gente tem que pôr E a... Imagina que trabalho Pra pôr um cílio Já é um parto pôr um cílio Ainda vou fazer É parto anormal isso aqui Porque não é possível Gente Ó Deixa aqui depois eu guardo Fiquei bem na roda agora O meu sofé todo adalneado Sujou meu... Tudo de cola Padaçada Gente É o que eu disse Já é difícil pôr um cílio postiço Aí você vai pegar uma pinça Porque essa aqui é a pinça Então eles falam que Quando você encaixar no seu cílio Você tem que... Você tem que empurrar isso aqui E abrir Me diz como que eu faço tudo isso Com a mão só Ó Já que arranquei o cílio Arranquei Foi a bola do olho fora Não gostei Reprovado Não dou 23 reais Isso nunca na minha vida O cílio é maravilhoso Porque os cílios da Porsche Que são os melhores Realmente Mas esse aplicadorzinho aqui Comprei agora Agora é... A minha resposta do E agora é corre amiga Dá pra alguém que sabe usar Porque eu, Marcela Não gostei desse trocinho aqui não Achei que não é nada Puts Nada fácil E nada prático Porque Palhaçada Não, não gostei Não gostei Reprovado Não compraria E nem Cego bike Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gosta desse tipo de resenha Desse tipo de conteúdo Deixa o seu like aqui embaixo pra mim E se inscreve aqui no canal Tá bom? Deixa aqui também os produtos que vocês querem que eu traga aqui Que vocês tenham curiosidade De saber o que fazer depois que comprar Se a gente corre ou se a gente guarda na gaveta Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Querida 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 Legendas por Querida